E aí gente, beleza? Aqui é o Daniel Schermont, que é o curso de guitarra online. E hoje eu vou falar sobre timbre de computador, é isso mesmo. Bom, é o seguinte, antes de mais nada, por favor, se inscreve no canal. Tá legal o canal chegando a 10 mil inscritos, você já sabe, vou sortear esse pedal aqui, que é um booster, e chegando a 100 mil, vou sortear o Aua aqui. Beleza, gente? Então é o seguinte, eu montei aqui pra mim, eu, na verdade, tomei vergonha na cara, e passei agora a utilizar, vou passar esses... Essa é uma temporada agora, usando apenas timbres aqui do computador. No caso, eu tô usando o GarageBand, tá legal? Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Aqui sou eu, né? Agora vocês vão ver que eu tô utilizando aqui o GarageBand. Então, por exemplo, aqui eu vou usar o Amazing Tweed, que é como se fosse um Fender, né? E aí eu venho aqui, ó, eu tenho como mexer na parte de pedal e tudo mais, né? Enfim, aqui tem um banco de pedal e por aí vai. Então, eu vou mostrar aqui pra vocês, não vai ser um tutorial nem nada, vou mostrar aqui pra vocês os efeitos que eu tô usando, né? Que eu separei pra mim e eu não tô conseguindo pegar palhita. É o seguinte, Amazing Tweed. Então, é esse som mais instalado, né? Depois tem o Breach & Clean, que é um vox, praticamente, né? O Dublin Delay, também em cima de um vox, mas com bastante delay. Mystery Chorus, é um chorus com mais... Meio com flange. Speaker Blues, é o nome que tá aqui, também em cima do Fender, só que ele é como se fosse um Rotary. Cool Jazz Combo. Então, aqui é um... British Invasion, british, né? Big Brute Blues. Modern British Metal, isso aqui é bem... Distortion mesmo. E depois o Royal Rock, né? Uma coisa meio Queen, né? Dá até pra tocar, por exemplo. Ok? Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Querer mostrar... Opa, desculpa. Esse é o vídeo de hoje. Querer mostrar pra vocês o que eu tô usando de efeito. E é isso aí. Vamos ver como é que vai ficar aí. Como vão ficar os vídeos aí com o som da guitarra aqui de computador. Beleza? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau.